Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para dar início ao nosso Aulão da Premonição para PM Paraíba, focado na Banca e BFC. Essa é a minha primeira parte. Como é que vai funcionar o nosso Aulão, gente? Vamos trocar essa ideia que é importante. Serão 40 questões, eu faço 20, o Marcão faz 20, 4 blocos de 10, que aí você, quando tu começa a ficar cansado, o que tu faz? Tu vai lá, bebe uma água, toma um café e volta. E de bônus, teremos aí 20 questões de informática, 20 questões de sociologia, correto? Olha aí, de bônus, o bônus está indo bem legal para vocês, correto? Isso, vamos que vamos, espero que vocês gostem. Chamamos os professores que nós temos total ciência, que vão atender o que você necessita, que é o que? O que a banca cobra, como diz o nome, Aulão da Premonição, né? Então vamos começar aqui. Ó, meu Instagram é arroba prof.renatooliveira. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Me segue lá no Instagram, né? Siga-me lá no Instagram. Curta minha página no Facebook, tá legal? E quer falar comigo, vai direto lá. Canal do YouTube do Matemática pra Passar. O canal é Matemática pra Passar, não é verdade? Vai lá no YouTube, procura Matemática pra Passar, vai estar lá, inscrever-se, caso você não esteja inscrito, clica lá e ative as notificações. Por que eu falo pra ativar as notificações? Porque é muito importante. Sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar uma mensagem pra você e você vai lá nos ver. Tudo bem? E, sem mais delongas, vamos dizer assim, vamos começar esse nosso Aulão, que eu sei que tu tá sedento pelo conhecimento. Vamos lá? Ó, primeira questão. Sejam as proposições. P, 30 sobre 1.000, igual a 3%. E que? 25 sobre 32, maior que 79 sobre 100. Então, a conjunção entre P e Q. Primeira coisa que você tem que saber é quem é a conjunção. Pra fazer IBFC, filho, tem que saber o nome dos carinhas. Tem que saber. Ah, tem que saber o nome dos carinhas. Tá? Conjunção é o conectivo I. Né? Então, na real, ele tá querendo P e Q. Ok? P e Q. Ok? Esse é o símbolozinho do E. Mas, Nata, ele já falou P e Q aqui. Não tem nada a ver. Alto lá. Isso daí é o inimigo. Querendo o quê? Agir na sua prova. Quer o inimigo? É o cara da banca. Tá duro pra matar, roubar, destruir, fazer tudo na sua prova. O P e Q aqui não tem nada a ver. O que definiu que é o E é a conjunção. Se ele falasse de junção, seria o O. Tá? Porque o O é de junção. Se ele falasse de junção inclusiva, seria o O. Se ele falasse condicional, seria o C, então. E se ele falasse bicondicional, seria o... Seria quem? O C e somente C. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Ele falou do E. É P e Q que eu quero. Só que eu preciso saber se essas proposições são verdadeiras ou falsas, né? Eu preciso antes de resolver saber se essas proposições são verdadeiras ou falsas. Vamos lá? P. Vem comigo. 30 sobre 1.000, né? Falou que 30 sobre 1.000 é 30%. Vamos ver? Corta um zero. Isso daqui fica 3 sobre 100. Gente, 3 sobre 100 é 3%. Então, P, ela é a verdade. Tudo bem? 3 sobre 100 é 3%. Agora, vamos ver o quê? Q é 25 sobre quem? 32 maior que 79 sobre 100. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Gente, de repente, passou na sua mente uma ideia de multiplicar cruzado. De repente, passou isso na sua mente. Vou explicar cruzado. Mas eu vou te falar que não precisa. Eu já antecipei o macete. Isso não passou. Provavelmente, não passou na sua frente. Olha aí. Eu antecipei. O que eu ia falar era isso aqui. De repente, passou na sua mente a ideia de dividir. Né? Para ver quem é maior. Isso que, de repente, passou na sua frente, né? É. Acontece isso daí, meu irmão. É. Ah, faz. Por que tu não falou para cortar, não? É uma cena mais gostosa, né, cara? A gente está mais junto e tudo mais. Então, de repente, passou na sua mente de dividir. Mas eu vou te ensinar um macete aqui para não dividir. Ao invés de dividir, você multiplica cruzado. Sempre mantendo essa conta aqui desse cara. 25 vezes 100 dá 2.500. Agora, é 32 vezes 79. Você vai ter que fazer essa conta? Eu vou vir aqui trocar uma ideia com você, Alô. Gente, sempre que for uma conta que o número seja grande, por exemplo, 1 é 79, 8 é 32, né? Tá grande. O que você faz malandramente? 32. Pega a dezena mais perto dele. É 30, né? Então, eu vou fazer. Sempre na dezena mais perto. 79 vezes 30, mais 30 para 32, falta 2. Abre na soma, né? 79 vezes 2, né? 79 vezes 30, é só fazer 79 vezes 3, né? 3 vezes 9, 27. 3 vezes 7, 21. 2, 370. 79 vezes 2, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 7, 14, 15, né? Agora, eu vou somar. 8, 12, 4, 5. Isso dá 2.528. Legal? Fiz a conta ali. E aí, gente? Eu te pergunto. Agora, é só analisar para ver se é verdadeiro ou falso. 2.500 é maior que 2.580? Não. Então, isso é falso. Logo, o quê? É falso. Caraca, Renato, eu nunca vi isso. Eu me enrolei. Olha para cá, filho. Você sempre vai multiplicar cruzado. Só respeita isso de manter esse cara aqui. No resultado, já fala se é verdadeiro ou falso. Só você analisar. 2.500 é maior que 2.580? Não. Então, isso é falso. Ok? Show. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou ver P e Q. P é o quê, galera? Fala para mim. Verdadeiro. Q é o quê? Falso. Conectivo é o E. Você tem que saber a tabuada do E. O que é a tabuada? É o que faz ser verdadeiro ou ser falso. Vou falar aqui, caso você não tenha feito curso teórico com a gente. O E, anota aí. Tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tá? Anotou? Calma aí. Dá pause, cara. Tem esse poder. Não é verdade? O O, galera. O O, de junção. Só é falso quando tudo é falso. Tudo bem? O resto é verdadeiro. O O, que é o O exclusivo. Iguais da falso, diferente da verdadeiro. O C, então, que é o condicional. É a Vera Ficha é falsa. Vera Ficha é falsa. Deixa de bola. O C somente C é iguais da V, diferente da F. Deixa de bola. Anota isso daí. Tem que ter isso na mente, tá? E aí, aqui, como é o E, tem que ter tudo V para dar V. Como não tem tudo verdadeiro, o resultado é falso. Meu gabarito é a letra C. Marco o V da vitória e simbora para a próxima. Vamos lá? Fazer a próxima questão. Posso apagar? Posso, né? Você é o senhor do pause. Dê o seu pause e usa a seu favor, né? Vamos lá. Essa próxima questão. O que é que ela diz para a gente? Considere as seguintes proposições. Se 10 é múltiplo de 3, então hoje é um dia de solarada. 7 é verdadeiro apenas o que se afirma, hein? Aí você, ai, meu Deus. A primeira coisa que você vai fazer é separar os conectivos lógicos. Você tem que ter eles bem aqui. E essa questão, você tem como julgar se é verdadeiro ou falso o que ele afirmou. Ah, não tem, não. Tem, olha para cá. 10 é múltiplo de 3. Isso é o quê? Falso. 10 não é múltiplo de 3. Correto? Hoje é um dia de solarada. Pô, Renato, isso daí depende. Eu preciso saber o dia. Tudo bem. Mas é aí que o inimigo quer agir na sua prova. Por que eu digo que é aí que ele quer agir? Porque ele bota uma frase dessa para você ficar perdido. E você, com certeza, fica. Mas aluno MPP não vai ficar. Por quê? Você tem que ter a tabuada lógica na mente. E BFC? Vamos falar de BFC que vai acontecer na tua prova. Irmão, tem que ter a tabuada na mente. Que é quem é o E, quem é o O, essas coisas. Tá legal? Se você tem ela na mente, está perfeito. O C, então, como é que é? É Vera Fisch é a falsa. Vera Fisch é a falsa. Correto ou não? Como a primeira é falsa, pensa aqui comigo. Como a primeira é falsa, algum dia você vai ter Vera Fisch? Nunca. Nunca terá Vera Fisch. Então, independente se o dia é em solarado ou não, o resultado disso já é verdadeiro. Caraca, vamos de novo? Vamos, claro. Gente, para o C, então, da falsa, o que tem que acontecer? Vera Fisch. Algum dia vai ter Vera Fisch aqui? Não. Então, o resultado já é verdade. Deixa eu ir embora. Vamos para a próxima. 7 é um número ímpar. Verdadeiro. 3 é par. 3 é par, isso é falso. Qual o conectivo que eu tenho aqui, né? O O. Como é que é a tabuada do O? Tudo F, dá F. Tem tudo F aqui, gente? Não. Então, o meu resultado é verdadeiro. Daí já dá até para matar, né? É verdadeiro, apenas o que se afirma aí, em 1 e 2. Nós vamos ver a terceira. 2 é um número par. Isso é verdadeiro. E. Todo retângulo é um quadrado. Falso. É o contrário. Todo quadrado é um retângulo. No E, tudo V, dá V. Logo aqui, é falso. Então, a cor é a verdadeira que se afirma apenas em 1 e 2. Show de bola? Maravilha. Vamos ver a próxima. Próxima questão. Ó, questão interessante essa daqui, hein? Não perde, não, hein? Essa daqui é interessante, hein? Vamos usar uma paradinha aqui muito legal. Nós ensinamos no nosso curso, né? Porque o nosso aluno viu isso. Tranquilão. Vamos matar essa questão rapidinho. Show? Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas. Fala, galera. Beleza? Tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira. Esse é o nosso aulão da premonição para PM Paraíba, focado na banca e BFC, né? Prova chegando aí. E nós fazemos essa revisão final. O que é o aulão da premonição? Nós vamos fazer 40 questões. Eu faço 20. Marcão faz 20. Separado em 4 blocos de 10 questões. E aí você vai ter a bonificação que você pode ver no nosso curso quais são as matérias. Sempre pelo menos uma matériazinha de bônus no aulão da premonição para você dar aquela revisada. Choribola, professores especialistas, para você arrebentar. Então, se você quer estudar conosco para o aulão da premonição, vai aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem o link do aulão. Aqui em cima está passando um i, que é um card. Também, se você clicar, já vai direto para o aulão da premonição. E acesse o nosso site, matematicaprapassar.com.br. Está lá em curso de destaque. Show? Vamos rumo à vitória na PM Paraíba. Conte sempre conosco. Valeu, gente. Um beijo. Até o aluno da premonição. Valeu.